Hoje, 24 de março, estamos aqui nos limites municípios de Currais Novos e Lago Nova para mostrar a vocês a situação da RN 087 que interliga os dois municípios. Essa estrada possui 27 quilômetros de extensão e atualmente vários trechos apresentam problemas, causando perigo para os motoristas que trafegam diariamente nessa estrada. Importante via de acesso entre ambas as cidades, hoje essa estrada está em péssimas condições de trafegabilidade. Muitos buracos na pista, com a vida do inverno, prejudicou ainda mais. Então, estamos aqui fazendo esse vídeo para divulgarmos a internet, para que chegue ao alcance dos poderes que podem fazer alguma coisa para sanar essa situação. As RNs 041 e 087 que ligam as cidades de Lago Nova e Currais Novos estão em péssimas condições de trafegabilidade, como foi constatado nesta sexta-feira, quando fiz uma visita ao local. Às 11 horas da manhã, me dirigi a placa que marca o limite territorial dos dois municípios, localizada na subida da serra, e retornando no sentido à Lago Nova, fui registrando os locais mais afetados. Pude observar as más condições da via, com muitos buracos e locais com sinalizações rudimentares feitas com galhos de árvores. E subindo a serra, margeando o britador e seguindo em direção à rotatória, a buraqueira continua, onde pude ver os motoristas reduzindo a velocidade para se livrar dos buracos. Já na rotatória, onde finda a RN 041 e começa a RN 087 subindo em direção às salas, passando pelo Museiro, Clavinote e finando na Avenida Silva Bezerra de Melo, perto do cemitério Padre Cícero, ainda podemos registrar em toda a sua extensão a incidência de muitos buracos na via. Então, é preciso que o governo do estado tome providências para sanar esta situação que afeta os motoristas que usam diariamente essa linha de acesso às cidades de Curras Novos, porque da forma que está, corre o risco de acontecer acidentes.